Olá a todos e bemvenidos a mais um vídeo em edição para o vídeo foto se não estás suscrito suscríbete hoje te vou mostrar como editar um arquivo jpg em Affinity Photo te vou mostrar também o básico para que puedas editar as fotos o bem de Affinity Photo é que podes fazer tudo dentro sem ter que ir a outro programa como por exemplo se está editando em Lightroom e o cambiar para Photoshop para fazer o malo deste programa também te o vou dizer antes de começar é que se sai do programa todos os ajustes não se guardam como Lightroom, mas por o preço eu acho que está muito bem porque é um programa que te permite trabalhar as fotos mas na verdade aqui não podes abrir tampouco muitas fotos porque talvez não seria muito recomendado eu nunca o feito claro que em Lightroom eu importo sempre 400 fotos 300 400 depende da viaja que eu faço e das fotos que eu faço como podem ver eu abri umas quantas com o qual tem aqui uma e tem aqui a outra não está mal assim também mas se és uma uma pessoa que estás passando a nível profissional talvez seria uma boa opção mas se tens muitas fotos e és uma pessoa que vai editar muito pois quizás te convém a a melhor captura ou mesmo Lightroom eu vou ensinar como fazer aqui o revelado de fotografia como podem ver temos aqui esta esta foto e o que vou fazer agora vamos aqui no básico e o básico o que vou fazer aqui vou diminuir um pouco a disposição de acordo por um momento o brilho também pode baixar um pouco porque como podem ver tenho uma pequena nebrina aqui e o vamos a sacar pero isso já com o tempo de acordo? bom, o contraste normalmente eu não tenho aqui um 4% porque é normalmente o que eu faço as fotos é um 4% de contraste e dependendo da situação bom, aqui por exemplo, o equilíbrio de blancos podeis fazer aqui clicando na casinha equilíbrio de blancos podeis ir buscando o seu balanço de blancos, de acordo? bom, eu aqui por exemplo não o vou fazer porque eu creio que está bastante bem, de acordo? a não ser que queres dar um color diferente a as fotos, mas aqui não é o caso, de acordo? aqui é explicarte o básico para que podes começar revelando fotos em este programa bom, aqui por exemplo em as sombras eu vou fazer aqui normalmente como já tenho um 7% que é uma foto que estávamos trabalhando agora vamos a marcar sombras e iluminaciones com o qual clicamos dentro da casinha nos vai abrir este menú e eu vou fazer aqui por exemplo em as sombras vamos mirar um pouco aqui as sombras vamos aqui a zoom, zoom, ajustar, control 0, assim eu posso ver o que estou dizendo bom, então com o qual eu aqui por exemplo, eu meto assim as sombras como podem ver eu vou escurecer a minha foto mas se eu me põe a minha direita, o que vou fazer é aclarar as zonas que estão, isso é o que nós queremos então, iluminaciones aqui, por exemplo, eu creio que há muita iluminación e eu posso tirar um pouco, tampouco muito, de acordo? bom, uma vez que temos os ajustes básicos, temos a lente podemos fazer a correcção da lente, como podem ver a mim, me detecta o Mix G vario 14 42mm AF 3.5 5.6 bom, isso é a lente do micro 4 tercios, o local, o vou marcar, como podem ver, cambiou totalmente bom, digamos que aqui, poderemos cambiar a distrução horizontal, vertical, rotação, escala, etc. bom, eu realmente aqui, normalmente, não é algo que posso explicar muito bem porque normalmente nunca o he provado, de acordo? mas aqui, eu creio em o cambio, que não está nada mal tu faz automáticamente, de acordo? bom, digamos que agora queremos eliminar halos se é que temos halos, vamos mirar se temos e aqui, em esta lupa, o que vamos fazer é, com o clique do retorno, vamos aproximar então aqui, com a ferramenta vista, com a tecla H, podemos ver que não temos assim, dominantes que nos domine a foto, normalmente os halos não nos aparecem por aqui, quando há um alto contraste é muito possível, mas aqui, por exemplo, não é o caso, e se activamos, como podem ver podemos eliminar também, o tono complementar, com o qual, podem ver, não há grandes coisas e aqui, tendríamos simplesmente que ajustar um pouco, etc. bom, digamos que o deixamos assim, e podemos ir também aqui, eliminar vinheta de lente, de acordo? com o qual, podemos aumentar a intensidade, etc, etc. bom, que não é o caso, de acordo? então, isto é para que vocês veam o básico, para que vocês podam identificar as fotos e aqui, temos vinheta posterior ao recorte, de acordo? bom, isto também, tudo serve para ajustar, bom, pero, agora, por exemplo, em modo vista quando nós, normalmente, temos aqui a lupa ativada, o clique esquerdo aumenta para voltar atrás, para de zoomar, o que vamos hacer, o que vamos fazer é com a tecla alta pressionada vamos a dar clique e é o ratão esquerdo como podem ver já temos a foto aí para agora se lhe damos a ctrl 0 normalmente ela se encaixa dentro da vista se não gostar vamos a vista e vamos a zoom e temos aqui acercar, alejar zoom até ajustar zoom até anjura cem por cento, ctrl 1 ctrl 2, etc tudo está aqui dito isto como já sabéis como fazer os ajustes normais como podem ver temos aqui detalhes que é profissionalmente de detalhes redução de ruído sobretudo aqui vamos a utilizar porque normalmente estas câmeras para fotografia metem muito ruído é normal aqui temos para añadir o ruído neste caso não o vamos a fazer pero como podem ver temos aqui profissionalmente detalhes também que podemos elegir o rádio a quantidade etc aqui temos os tonos que eu de momento não o vou a tocar porque vai ser por outro tipo de fotografia isto é para que vocês vejam o que podem hacer aqui tenemos a curva como podem ser clicamos por exemplo hacemos uma curva em S e como podem ver que eu posso manejar aqui um pouco a curva e a foto cambia totalmente de acordo por exemplo vou deixar um pouco por aqui e este traigo este ponto aqui por exemplo como podem ver aqui já temos um pouco a neblina um pouco sacada digamos que a foto está mais ou menos aí e digamos que temos aqui uma neblina que não está dando a lata que vamos a dizer assim como vamos a sacar isto pero bueno isto vai ser fácil eu aqui por exemplo se vamos aqui a vista dividida podemos ver o antes como estava a foto perdão como podem ver a foto estava assim e agora nos quedou assim bueno todavía nos queda um pouco de trabalho de acordo eu o que vou fazer agora aqui eu vou simplesmente arrebalar le dou arrebalado e bueno aí temos a nossa foto e o que vamos a fazer vamos a filtros vamos aqui eliminar nebla de acordo nos está analizando já a foto e como podem ver já nos ha feito um pouco de trabalho aqui como podemos ver um pouco antes e ele depois antes e depois pero agora o que eu posso fazer é dar um pouco mais de força um pouco mais de distância como podem ver correção de exposição com o qual eu aqui posso controlar minha exposição que é isso que a mim me gusta vou dar um pouco mais de força não muito porque o que nos vai fazer é um pouco saturar a fotografia de acordo para ver isto aqui a fotografia é a gosto de cada persona de acordo não há como lhes vou dizer não há algo que te vou dizer que tem que ser x% de correcção de exposição distância força etc porque aqui cada fotografia é um mundo e cada fotógrafo é um mundo porque uns se dedicam a fotografia de naturaleza outros se dedicam a fotografia de personas outros tem um gosto mais escuro outros tem um gosto mais claro então aqui é um pouco como vocês veem como lhes queda melhor como podem ver o cambio de foto cambiou bastante agora me dou a aplicar e temos nossa fotografia bueno aqui como temos a primeira vamos a segunda agora como vocês já supongo que vocês sabem vamos aqui a parte desta fotografia de acordo o que vamos a fazer aqui simplesmente vamos outra vez vamos a recortar um pouquinho assim para que não quede assim tanto e vamos a levar que quede um pouquinho aqui em o tercio que quede em o meio do terceiro de acordo podemos tentar meter aqui sobre a regla dos tercios pero eu creo que aqui o lagarto queda muito melhor aqui isto já para gostos de cada um de acordo cada um já tem que saber o que lhe gosta ou não bueno que vamos a hacer agora vamos outra vez a persona revelado e simplesmente vamos aqui a exposición vou contrastar um pouquinho aqui vou asombra si iluminación agora vamos aqui a reducción de ruido vamos bajar igual aí mais ou menos tenemos la foto vamos subir um pouquinho aqui e isto é o básico para que ustedes empiecen revelando vuestras fotos aqui se te gostou o vídeo dale like e suscríbete a nuestro canal porque vamos estar a subir mais vídeos sobre Affinity Photo como revelar depois les vou ensinar outras coisas que tiene o programa para ser revelados muito mais exigentes e onde ustedes poden llegar de acordo pois muchas gracias por ver o vídeo e até próximo vídeo